Lugas Aragão Tanto de boa, trocar o meu beijo, eu de outra pessoa Quando a saudade bater, vai chorar, vai beber, vai ligar Peraí no voltar, eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa, mas em quatro pares no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo, eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa, mas em quatro pares no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo, por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de bom Trocar o meu beijo, pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, vai chorar, vai beber, vai ligar Peraí no voltar, eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa, mas em quatro pares no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo, eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa, mas em quatro pares no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo, por segundo Dar amor a quem não me ama É pai, eu vou falar, é pai, eu vou falar Finge pra me ter na cama, ô amigo não rola Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa E tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim, dava a mínima pra mim Nunca dava tchau, dá um abraço pra você Me toquei, não quero nunca mais nós dois Só clama aí depois O sentimento é zero, a ficha caiu e eu posso ver Sumi do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, cabo, roubinho do sul Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabo, cabo, roubinho do sul Você vacilou E vai colher tudo o que plantou Meu parceiro, mião Bora, Léo Araújo Espeitinho, ajudo Jefferson, bora, manda Meu parceiro, Alisson, sete, nove, digital Lugas, Paragão Some do meu lado, eu não quero perder E nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, cabo, roubinho do sul Você vacilou E tô falando grego, não tô Cabo, cabo, roubinho do sul Você vacilou E vai colher tudo o que plantou Lembranças não tenho mais Seu nome nunca existiu Aquele beijo já ficou pra trás Seu gosto eu nem lembro mais Mentira e o seu jogo e o sujo É o que fez eu me afastar de você Não diga isso é um absurdo Você só merece sofrer Te amar Tenho medo Não quero mais Teu cheiro em meu travesseiro Te conheço bem Não quero pagar o preço De um amor fingido Igual o seu Não mereço Te amar Tenho medo Não quero mais Te amar Não quero mais Te amar Eu mereço Lembranças não tenho mais Seu nome Seu nome nunca existiu Seu nome nunca existiu Aquele beijo já ficou pra trás Seu gosto Seu gosto eu nem lembro mais Mentira e o seu jogo e o sujo É o que fez eu me afastar de você Não diga isso é um absurdo Você só merece sofrer Te amar Te amar Tenho medo Não quero mais Teu cheiro em meu travesseiro Te conheço bem Não quero pagar o preço De um amor fingido Igual o seu Não mereço Te amar Tenho medo Não quero mais Teu cheiro em meu travesseiro Te conheço bem Não quero pagar o preço De um amor fingido Igual o seu Não mereço Meu parceiro Agavas Bora porcas Raíssa Oliveira Lucas Aragão Diferentos e iguais Amanhã chamando os corações Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero E você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Alô Tiajaque Meu parceiro Erickson Lemos Bora Miguel Antônia de Bruxa Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade, tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Nem como eu voltar pra você Nem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Nem como eu voltar pra você Nem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê João Vitor João Vitor Eventos S.E. Tamo jogo Mel Divulgações Fábio C.T.S. Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade Saudade, tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Fica comigo, meu mel, tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção, os nossos sonhos de fim Que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim O meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser, só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar Me perdi mais uma vez O meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser, só Seu coração vai bater mais forte Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei Eu não sei Aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Meu amor Daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Diz que vai voltar Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos Pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Meu amor Meu amor Daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello 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 Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Diz que vai voltar Diz que vai voltar Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Eu E agora no nosso programa Na sua rádio preferida Vamos atender mais um ouvinte Alô Alô É da rádio Toque aí uma música Que fale de amor Por favor Toque agora E ofereço a minha ex-mulher Que ontem me deixou Será que ela vai ouvir Se ela vai sentir O coração tocar também Espero que ela me entenda Que as desavenças Foi por isso meu Eu sei Eu sinto o coração Bater um forte Estou entregue A minha própria sorte Quero que a música Desperte dentro dela O grande amor Que não morreu Alguém da rádio Toque a música mais bela Sei que as canções Mexem com os sentimentos dela Essa é a chance De mostrar que o meu amor Tá vivo e cresceu Alô É da rádio Toque aí uma música Que fale de amor Por favor Por favor Toque agora E ofereço a minha ex-mulher Que ontem me deixou Lucas Estou entregue A minha própria sorte Quero que a música Desperte dentro dela O grande amor Que não morreu Alguém da rádio Toque a música mais bela Sei que as canções Mexem com os sentimentos dela Essa é a chance De provar que meu amor Tá vivo e cresceu Alô É da rádio Toque aí uma música Que fale de amor Por favor Toque agora E ofereço a minha ex-mulher Que ontem me deixou É da rádio Toque aí uma música Que fale de amor Por favor Toque agora E ofereço a minha ex-mulher Que ontem me deixou Meu parceiro careca Ao tocar Tem que respeitar demais Bora João Paulo Viponati A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O verão de que me ama Levado às alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Se tomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de combinado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Um feliz isso para sempre É um prazer O meu parceiro adriano estudo de beleza É o melhor do Anacaju Melhor do Sergipe Tamo junto Tô mais de quem ama Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sinto mais de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O feliz para sempre é o pra sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O feliz para sempre é o pra sempre Largado Lucas Aragão Apaixonando os corações Eu me lembro Do que o meu irmão Da minha reação Nesse dia eu voltei pra casa Eu voltei pra casa chorando na chuva Eu levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvido Gritando a nossa canção Eu quero saber Eu quero saber onde eu amo Eu quero saber onde eu amo Não eu queixone Por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvido Gritando a nossa canção I wanna know my love is I want you to show me I wanna feel my love is I know you can show me Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Aí foi só um stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Lucas Alegão Começando aqui pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o varedão ligado e a cabarejinha Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas batam saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho Com o varedão ligado e as garrafas liginhas Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas batam saudade de mim Lucas Aragão Meu parceiro Léo Sushi Man É o melhor sushi do mundo, rapaz Serestra da L.A. Diferente dos iguais Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito um maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Seressa, Deliá, Diferentos e Guais Pizzaria Silva e Filhos, Marruca Nick Gomes Beijo por mim, amor Sessenta e um amor Mais de um mil e quatrocentos e um dia eu tô mudando Quarenta mil beijos por mês É uns quinhentos mil por ano E é isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros Mas pra você me pagador Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vim pra cá e me dar o primeiro Vinte e cinco milhões É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros Mas pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vim pra cá e me dar o primeiro Bora Magali! mercado do Bar! tem que respeitar essa marca de bar E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Se é fim de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai bem que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai bem que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai bem que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 ah Em nome de Léo Viana Produções Geschichte Show Media Gabriel Viana Lucas, Aragão Diferente dos iguais Ao vivo Oh baby Teu cheiro tá agudado No meu cobertor Tu não me sai da mente não Grota aqui no meu barato Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo abandido, dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso, regindo pra mim da tapada sua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beira sua boca, chama de safada Dois pelados, nós dois zoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beira sua boca, chama de safada Dois pelados, nós dois zoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Oh baby, teu cheiro tá agudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo abandido, dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso, regindo pra mim da tapada sua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beira sua boca, chama de safada Dois pelados, nós dois zoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beira sua boca, chama de safada Dois pelados, nós dois zoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Dois pelados, nós dois zoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Melhor do mundo Já tava dando a volta por cima Tinha que ter essa reviravolta O sofrimento entrando por debaixo da porta Quando eu abri a correspondência Batei o peso na minha consciência Esse valor aqui dá pra pagar O problema é o nome do titular Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço? Já tava dando a volta por cima Tinha que ter essa reviravolta O sofrimento entrando por debaixo da porta Quando eu abri a correspondência Batei o peso na minha consciência Esse valor aqui dá pra pagar O problema é o nome do titular Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço? Eu te esqueço? Meu despacho, moreninha Vodica, Sobiesque, Mara, Sucupira Alô, Cardozinho Hoje 10, papai Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistam meu coração Moreninha, meu amor Eu compro minha paixão Eu preciso de você Não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Não diga não Meus parceiros Moreninha, meu amor Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Não diga não Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho Um coração vermelho Oi, amor Logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva passa É minha cama E a vida bagunçada Olha meus parceiros WR Divulgações Junior Griffith Divulgações É Ani Soto Olha a mensagem que chegou Coração vermelho Coração vermelho Ai, você vem com esse beijo Ai, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva E toda raiva passa É minha cama E a vida bagunçada Sucesso meu parceiro DJ Ela roda a cidade inteira Mas ela só vem atrás de mim Rapaz E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá engostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Ela despreza baladas Amigas Pra ficar comigo Eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Naqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Ela despreza baladas Amigas Pra ficar comigo Eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Ela despreza baladas Amigas Pra ficar comigo Eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Meus parceiros Donde o Peppa Agora mais o solta É GG estourar Celo Cadaragal É Diferentos iguais Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Desputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Desputando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Já me machucam tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Sou arriado os quatro pneus por essa mulher Aceito ciúme, aceito defeito Aceito o que ela quiser Só não aceito A cabeça dela deitada em outro peito Ela deixou o seu cheiro impregnado no meu colchão Ela deixou esse ilhaço de saudade no meu coração Só tem uma coisa que ela não deixou Foi de deixar de ser meu amor Ela é meu amor O meu motivo de beber O meu motivo de sofrer Ela é meu amor O meu motivo de beber O meu motivo de sofrer Ela é meu amor Ela é meu amor Ela é meu amor O meu motivo de beber O meu motivo de sofrer Ela é meu amor Ela é meu amor O meu motivo de sofrer Ela é meu amor O meu amor O meu motivo de beber O meu motivo de sofrer Ela é meu amor Ela é meu amor O meu motivo de sofrer Ela é meu amor Ela é meu amor Ela é meu amor Ela é meu amor